Sérgio Moro, você entrou para os livros de história, né, os nossos filhos já estudam livros que trazem o seu nome como sendo um herói nacional ali, que liderou a Lava Jato, o tempo passou, o senhor ocupou outros cargos, mas segundo o Capitão Nascimento, aqui parafraseando a ficção, né, o sistema é bruto, o senhor também que foi retratado na ficção, o sistema é bruto e como o senhor disse, eu concordo, há uma indiferença em relação à corrupção, candidatos gatunos serão candidatos esse ano e vão ganhar eleições aí Brasil afora. Está tudo muito invertido, ex-ministro Sérgio Moro, eu lhe pergunto, o senhor tem medo de ser preso? Não, Luiz, de forma nenhuma, eu tenho consciência tranquila do que eu fiz na minha vida, tanto como juiz, como ministro da Justiça, eu fui o juiz que participou desse momento histórico em que a gente derrubou esse privilégio de roubar e não ser punido, como ministro da Justiça, a gente foi para cima do PCC, o pessoal se esquece disso, a maior organização criminosa do país, tinha aquelas lideranças lá em São Paulo que tinham cometido aqueles atos terroristas em 2006, para não serem transferidos para presídios de segurança máxima, federais, e a primeira coisa que a gente fez foi fazer essa transferência, pegá-los e transferi-los e a gente mudou as regras de visitação dos presídios federais, não tem mais comunicação com o mundo externo sem ser gravada, isso acabou com o tal do salve geral desse grupo criminoso. Série de outras medidas que nós fizemos ali, como ministro da Justiça, o programa Vigia, o programa de intervenção federal nos presídios, o Rede Nacional de Perfis Genéticos, uma série de políticas públicas que a gente conseguiu, inclusive, em 2019, uma redução de assassinatos do país da ordem de 22%, então, assim, a gente encara qualquer desafio, e não tenho medo de nada não, porque eu sei de uma coisa, a verdade aqui está do meu lado, e os brasileiros sabem, quem lutou contra o crime, quem lutou contra a corrupção, então, não tenho, mas compartilho também, desse seu sentimento de indignação e frustração, porque essa é uma luta que tem que ser retomada, inclusive, também com uma responsabilidade do presidente da república, que ele é a liderança do país, ele não pode abdicar do combate à corrupção, como fez, infelizmente, esse governo.